Ainda tem muito mais para o Bloodline conquistar. Eu sou um homem com dois títulos, mas eu que vejo dois homens com dois títulos. E isso não é suficiente. É hora de unificar o título de duplas também. Eu quero que vocês vão para o Raw na semana que vem e me tragam esses títulos. O Bloodline vai ter todo o ouro por aqui. Nessa noite, RK-Bro contra o Alpha Academy. É o combate última chance para Chad Gamble e Otis. Se eles não derrotarem os campeões, não terão mais chance por esse título. E depois da trairagem do MVP em cima de Bob Lashley. O 171 MVP convidou o gigante Homos para uma edição especial do VIP Lounge. Cold Roads. Dummy. O retorno de Cold Roads ao ringue do Raw. Grande festa em Detroit. Aí vem ele. O filhão. Querendo impressionar o papai rei mistério. Dominique Mistério. Problema para o garoto Dominique é que o adversário dele é o guerreiro da Índia. O que é oจão? Wir machen!